Ha, meu cash, The Front, Jeff Black, fechadão com a família raspandos Ha, se disser sou rua negou As formigas que se abaixem que eu vou passar as canas Voando baixo no asfalto As formigas que se abaixem que eu vou passar as canas Tomando a cena de assalto Vou sair de rolê, enterrar nave no chão Raspando a latarina, mala estralando o som Não vem roubar minha brisa que eu quero me divertir A lua tá tão bela, me intimando pra sair Eu vou raspar no chão, me perder nessas ruas O comboio tá formado, fazendo muita loucura Olha as nave aterrissando, meu bonde tá passando Com as carretas enfileiradas no asfalto tudo arrastando Acelera as nave e assona os grave que agora os moleque tá na cena chato Uma cena abrante, meu som nos falante, batucando forte vai ser a destaque Quadrilha, sou rua, chegou causando, tamo fechado, família raspando Estamos de cima rasgando a avenida com as nave louca, partimos pra pista De carreta cepada, colada no asfalto Com as molas cortadas arrastando peito de aço Viramos comentário em todo lugar que nós passa Ouve o ronco do motor, sente o cheiro da borracha Que o contagiro tá subindo e ninguém consegue pegar Onde passo fica o vulto, só história pra contar Inimigo dos quebra-mola, reduz e passa de lado Ousadia que deixa os moleque tudo admirar Pra combinar com as cromada, meto logo os cordão Pra chamar mais atenção, enterro o carro no chão E o comboio tá passando, enfileirado na city Deixando os comédia doido pra fazer parte da esquina E as que se abaixem que eu vou passar as bandas Quando baixo no asfalto As que se abaixem que eu vou passar as bandas Tomando a cena de assalto Saí de rolê, enterrar nave no chão Raspando a latarina, mala estralando o som Não vem roubar minha brisa que eu quero me divertir A lua tá tão bela, me intimando pra sair Eu vou raspar no chão, me perder nessas ruas O comboio tá formado, fazendo muita loucura Olha as naves aterrissando, meu bonde tá passando Com as carretas enfileiradas, no asfalto tudo arrastando Quando as naves passam, os alarmes disparam Asfalto comendo lata, os gravi tremendas placas As beat fica insana, no banco do meu carona De estivas e vulcanas, na noite curtindo a lombra Num rasante pela city, o chão é o limite Raspando nas street, aro 20 nós exibe O brilho do xenon, reflete nos cordão Dá o play no som, que elas vai até o chão Se envolve com a matina, então entra no clima A noite tá propícia pra cair nas pistas São famos do asfalto, voando baixas Dona do lado curtindo uma brisa Peão de carreta, treme os cara preto Explode as cornetas, tormenta os polícia Que tenta pegar, mas come poeira Pilotos de fuga, só mena neblina Altas horas da matina, bem distante da minha rosa Nas pistas, até ela vista Sem chance com os madafuck As formigas que se abaixem Que eu vou passar raspando Acelerando as naves Nas cachalhos, grave fritando As formigas que se abaixem